Oi gente, olha só, dando com continuidade ao nosso curso de coaching, agora nós trabalharemos o tema meta coaching. No material do curso que fazemos, em destaque, logo no primeiro parágrafo, os autores nos trazem que os objetivos do meta coaching dão descrições concretas de onde está se querendo chegar, ou o que a pessoa tenta alcançar, ou seja, qual o propósito da pessoa. Eles nos lembram que o objetivo é estratégico e abrangente. Por outro lado, as metas são tarefas específicas para alcançar os objetivos. Elas têm um tempo de duração, ou seja, um prazo específico para acontecerem. Beleza? O meta coaching, gente, é uma das temáticas mais relevantes que se trabalha na atualidade. Ela busca levar pessoas a elevar ao máximo o seu desempenho, mas também o significado do que fazem. Tá legal? Esse modelo, ele transcende, né? O modelo de meta coaching, ele transcende as abordagens tradicionais focada somente em performance, tá? E aí, ao aliar desempenho com significados, o coachee consegue alcançar a autorealização, segundo o material, tá? Então, gente, o meta coaching é uma das expressões práticas da neurosemântica, neurosemântica, desculpa. E surgiu da modelagem de expert, né? De ponta em coaching executivo de grupo e de vida. Ou seja, o meta coaching, ele é um aprimoramento do coaching tradicional, tá? E a sua diferença, a diferença entre os dois, ela é importante nós entendermos. O meta coaching, ele é sistemático, de maneira que o coach, né? Sabe o que fazer, quando fazer o quê, com quem é mais apropriado e como fazer de maneira eficaz, além de por que fazer uma coisa em particular. E, além disso, gente, o meta coaching, ele é extremamente sistêmico, pois a abordagem parte do princípio que as pessoas também são sistemas. Inicialmente, o sistema corpo, mente e emoção, tá? E também parte da premissa que as pessoas vivem dentro de múltiplos sistemas, ou seja, sistema familiar, negócios, sistema religioso, étnico, cultural, etc. Então, com isso, gente, considerando todos esses sistemas, o meta coaching trabalha com diversas variáveis ao mesmo tempo, né? E aí, isso permite, né? Faz com que o meta coaching seja completo e prático. Grande parte do meta coaching, gente, trabalha preparando as pessoas para assumirem cargos de liderança. O que significa que é foco do meta coaching, de grande parte do meta coaching, desenvolveram um amplo espectro de competências no coaching, nas pessoas. Entre essas competências estão a habilidade de confrontar os outros, a habilidade de dar feedback, de detectar padrões, de inspirar as pessoas, entre outros, tá? Lembrando que a liderança requer treinamento, desenvolvimento de competências, mentoring, que é um processo sobre o qual nós falaremos mais pra frente, e o coaching como apoio, beleza? No meta coaching, gente, existe um feedback, um retorno descritivo com base sensorial, e não avaliativo, como é no coaching tradicional. Geralmente, esse feedback descritivo, ele é emitido a partir da opinião de alguém. Geralmente, pessoas muito experientes, coachings já bem vividos e bem conscientes da importância do seu feedback descritivo, ok? Com o coaching, são criadas maneiras de desafiar as pessoas para que elas cresçam e tornem-se melhores versões delas mesmas, ok? Sendo assim, um pré-requisito para um meta coaching é a pessoa estar saudável psicologicamente, pessoal. Beleza? E por fim, um programa de meta coaching, segundo o material, né? Ele pode ser feito em uma sessão ou em dez, vai depender do profissional que está desenvolvendo o meta coaching com o coachee, ou com a pessoa que se propõe a aprender a técnica. Beleza? Então, basicamente é isso, gente. Tá legal? No próximo videoaula, nós trabalharemos o tema Meta Smart. Valeu, até mais, tchau!